Que alegria estarmos juntos para mais um programa Encontro com a Palavra. Continuando nosso estudo do Velho Testamento, vamos retomar o livro de Josué, que é um dos livros da Bíblia que mais falam sobre a fé. Esse livro possui importantes ilustrações que nos ensinam o que é fé e como ela funciona. No livro de Josué, o povo entra na terra de Canaã, a terra prometida. Encontramos várias ilustrações sobre fé quando lemos sobre a entrada do povo na terra de Canaã. Há pelo menos 16 ilustrações diferentes sobre fé. Quando estudamos o livro de Josué e colocamos todas essas ilustrações sobre fé juntas, aprendemos como tomar posse dos nossos bens espirituais ou como receber o carisma de Deus para podermos abundar em toda boa obra. A primeira coisa que vemos no livro de Josué é o que podemos chamar de perpetuação da fé. Logo no início, Moisés passa a capa de liderança para Josué e que Josué ficou cheio do Espírito depois que Moisés pôs as mãos sobre ele. Isso todo mundo sabe. Você sabe, não? O povo de Israel obedecia Josué seguindo os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Depois que Moisés, o discípulo do Senhor, morreu, Deus falou com o assistente dele, Josué. O meu discípulo Moisés morreu. Você é o novo líder de Israel. Lidere o meu povo. Seja forte e corajoso. Você será um bom líder para o meu povo. A única coisa que você precisa é ser forte e corajoso e seguir toda a lei que Moisés deu a você. Porque se você tomar o cuidado de obedecer cada uma das leis, será bem sucedido em tudo o que fizer. Relembre essas leis ao povo constantemente. Você deve meditar nelas dia e noite para ter certeza de que vai obedecê-la totalmente. Só assim você será bem sucedido. Seja forte e corajoso. Lembre-se que o Senhor, seu Deus, está com você aonde quer que você vá. Nesse ponto da Bíblia aprendemos uma verdade muito importante sobre liderança. É propósito de Deus que todo líder treine um sucessor. Todo Paulo deveria ter o seu Timóteo. Isso funcionou muito bem com Moisés e Josué. Nessa transição de liderança, observamos que houve um tempo em que Moisés liderava e Josué seguia. Depois Josué liderava e o povo seguia. Isso mostra que o método deu certo. Nos primeiros capítulos de Josué, observamos o que podemos chamar de perplexidades da fé ou problemas perplexos da fé. Se eliminássemos todos os problemas, eliminaríamos também a necessidade de fé. Quando estudamos fé, não devemos ficar desanimados com os problemas que são relatados. No capítulo 2 de Josué, lemos sobre Raab, considerado um problema por muitas pessoas. Suponhamos que você estivesse na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Você é Corrie ten Boom. E Deus colocou no seu coração que você deve esconder judeus no sótão e no porão da sua casa. Deus deu a você a convicção de que o genocídio do povo judeu é absolutamente horroroso e uma abominação aos olhos de Deus. Suponhamos que Deus tivesse colocado no seu coração que você tenha que esconder judeus em sua casa. Um dia, a Gestapo vem à sua casa, bate a porta. Você a abre e eles perguntam. Há judeus nessa casa? O que você diria? Quando estudamos filosofia em uma faculdade ou em um seminário, uma hora ou outra, vamos nos deparar com a matéria ética. E quando estudamos essa matéria, ficamos nos perguntando qual é a essência da ética cristã. A essência da ética cristã é sempre dizer a verdade e nunca falar uma mentira sequer? Será que porque você é cristão deva dizer? Eu não posso mentir. Voltando à resposta da Corrie ten Boom aos soldados da Gestapo, ela diria Tenho sim, leve todos eles para serem queimados. Aí então, enquanto eles levavam os judeus para serem mortos e queimados, você ficaria lá assistindo a cena e dizendo para si mesmo, Eu continuo sendo a mesma pessoa correta e justa de antes. Fico muito triste com o que está acontecendo com esses judeus que estão sendo queimados por Hitler, mas sou muito justo e não posso mentir. É essa a essência da ética cristã? No capítulo 2 de Josué, Raabe, a prostituta, responde a nossa pergunta. Chegaram alguns judeus na sua casa e ela os escondeu. Quando as autoridades vieram perguntar sobre o paradeiro dos judeus, ela lhes deu pistas falsas e os mandou para outro lugar. Ela foi honrada por isso. No Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus, Raabe, a prostituta, é mencionada como heroína da fé. O fato de ter escondido os judeus e depois ter mandado as autoridades atrás do vento salvou a sua vida. Muitas pessoas não aceitam isso. Elas dizem, Ei, espere um pouco. Eu aprendi que devemos ser sempre íntegros. Nesse caso, temos uma prostituta que mentiu. Essa não dá para engolir. Ela mentiu na cara dura e ainda entrou para a lista dos heróis da fé. Para muitas pessoas isso é incompreensível e para outras é um problema. Se você prestar atenção nessa história, verá que ela não entrou na lista dos heróis da fé porque mentiu. No capítulo 11 de Hebreus, nós lemos, Pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos. Quando os judeus e espias foram para a casa de Raabe, a prostituta, ela demonstrou sua fé nas palavras que disse. Ela disse, Eu sei que o seu povo representa o Deus vivo e verdadeiro. Muitos na cidade estão morrendo de medo. Sabemos que Deus está com vocês. Quando vocês entrarem aqui nessa terra, prometam-me que não me matarão. Os espias, então, fizeram um acordo com ela. Eles disseram, Pegue um cordão vermelho e amarre-o à janela de sua casa. Sua casa era no muro de Jericó. Os muros eram tão largos que as casas eram construídas no topo deles. É claro que o cordão vermelho pendurado na janela é uma linda figura da salvação como a arca de Noé, lá atrás no livro de Gênesis. Eles disseram para ela, Amarre-se cordão vermelho à sua janela e todos da sua família que estiverem dentro da casa serão poupados. Todos na cidade serão mortos, mas você será salva. Por que ela foi salva? Por que ela escondeu os espias e mentiu por causa deles? Ah, não. Ela foi salva porque creu. Ela creu que aquelas pessoas eram o povo de Deus e que o Deus vivo e verdadeiro estava com eles. Raab mostrou sua fé no Deus vivo e verdadeiro. Sua fé a salvou. Além disso, ela entrou para a genealogia de Jesus por causa dessa fé. Creio que aquele cordão vermelho amarrado à janela possa ser chamado de a figura da fé. Assim, nos primeiros capítulos de Josué, temos, antes de tudo, a perpetuação da fé de Moisés para Josué. Depois temos as perplexidades da fé e depois ainda temos essa linda figura da fé. Quando você estudar Raab e a prostituta, não se esqueça que o mais importante a seu respeito foi a fé. Foi a fé de Raab que a salvou. Você está vendo? Todos são salvos pela fé. Raab ainda se tornou a tetravó de Jesus. Dá para crer nisso exatamente. Quando estudamos o assunto fé no livro de Josué, encontramos no capítulo 3 a prova de fé. Quando formos entrar na nossa canaã espiritual, Deus firmará e confirmará nossa fé a fim de nos encorajar. Vimos isso com Gideão, que fez a prova do novelo de lã e foi honrado por Deus. Foi? Foi honrado, sim. O Salmo 37, 23 diz, Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Isso significa que quando tomamos um passo de fé, Deus nos abençoa, confirma esse passo e nos encoraja, para que saibamos que estamos andando no caminho pelo qual Ele nos dirige. Deus foi severo com o povo no livro de Números. Ele diz, Eu o provei para vocês dez vezes, fiz dez milagres, mas mesmo assim vocês não se apropriaram dessa fé. mesmo eu tendo provado e confirmado dez vezes. Portanto, Deus confirma nossos passos. No livro de Josué, Ele fez isso. Deus firmou Josué e mostrou para o povo que suas bênçãos estavam com Josué, assim como estiveram com Moisés. Depois disso, Deus operou milagres para o povo. O propósito desses milagres era mostrar ao povo que Deus estava com eles e que quando eles atravessassem o Jordão e entrassem em Canaã, Deus os abençoaria e estaria com eles. No capítulo 4, eles construíram o que chamamos de coluna de fé. O povo atravessou o Jordão durante a época da cheia. O rio se abriu miraculosamente e eles o atravessaram para outra margem, terra seca. Foi a mesma experiência que tiveram no Mar Vermelho 40 anos antes. Enquanto o povo atravessava o rio Jordão, a pé enxuto, recebeu a ordem de construir uma coluna de pedras, um tipo de monumento que serviria como memorial desse grande milagre. Temos aqui a mesma mensagem de Deuteronômio, para que seus filhos saibam desse milagre. Um dia seus filhos vão perguntar a vocês, O que é essa coluna de pedras? E quando eles perguntarem, você vai explicar. Esse é um bom princípio de educação de filhos, sempre responder as perguntas deles. Abraham Lincoln costumava dizer que se você tiver curiosidade e memória, será culto. É apenas uma questão de tempo. O propósito daquele memorial era lembrar, lembrar os adultos a instruírem as suas crianças. No capítulo 5 de Josué, temos o que chamamos de o pré-requisito da fé. Um pouco antes de invadir em Canaã, o povo de Deus recebeu a ordem de circuncidar toda a população masculina, que não havia sido circuncidada. Você deve se lembrar que a primeira geração morreu no deserto. Essa era a segunda geração do povo de Deus e os homens não tinham sido circuncidados. Temos aqui uma linda ilustração e uma revelação sobre fé. Antes de você entrar na terra prometida das bênçãos de Deus, pergunte-se se há algum pecado em sua vida, você precisa tirar isso. Ainda no capítulo 5 encontramos o que chamamos de a norma de fé. Josué passou uma ordem para que ninguém desembanhasse sua espada. Ainda hoje a região de Josué estava muito, muito escura à noite. Para nós que vivemos com as luzes das cidades, é difícil imaginar não essa escuridão, mas na verdade era assim. Um exército acampado a leste do Jordão poderia facilmente ser emboscado pelo inimigo. Por isso que eles tinham essa ordem para não desembanhar a espada. Se eles vissem alguém com a espada desembanhada, facilmente identificariam como um inimigo. Josué saiu para uma caminhada na noite anterior à batalha de Jericó e viu um homem com a espada desembanhada. Josué o desafiou perguntando, Você é amigo ou inimigo? A resposta foi, nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Lemos que Josué prostrando-se com o rosto em terra o adorou e disse, Que ordens o Senhor tem para mim? O comandante falou, Tire suas sandálias porque o lugar em que você está é santo. E Josué tirou. No capítulo 6 do livro de Josué lemos o plano estratégico que o Senhor Deus deu a Josué na noite anterior à batalha. Esse plano foi seguido ao pé da letra. O povo de Deus recebeu ordens para sair do acampamento e marchar ao redor da cidade de Jericó. Os homens armados seguiam na frente, depois vinham sete sacerdotes segurando trombetas e chifre de carneiro. Atrás deles vinham alguns sacerdotes carregando a arca e, por último, o restante dos homens armados e provavelmente o resto do povo. No primeiro dia eles deveriam marchar ao redor da cidade e voltar ao acampamento onde passariam a noite. Na manhã seguinte fariam a mesma coisa. E assim deveriam fazer durante sete dias. No entanto, no sétimo dia eles deveriam marchar ao redor da cidade sete vezes. Eles receberam ordens de dar um total de treze voltas ao redor da cidade. Considerando que o povo estava lutando contra uma cidade fortificada por muros tão largos que casas eram construídas sobre eles, essa estratégia era simplesmente ridícula. Geralmente uma das defesas do inimigo era colocar aqueles que não usavam armas, como crianças e mulheres, no topo das muralhas. Quando o inimigo aproximava-se dos muros, era atacado com carvão em brasa e pedras que vinham do alto das muralhas. Lembre que um dos maiores generais de Israel, Abimelec, morreu porque se aproximou muito do muro quando seu exército atacou uma cidade. Dá para você imaginar o que Deus mandou Jesus vai fazer? Leve todo o povo para o muro de Jericó e marxe ao redor dele, bem ao redor dele. Arrisque o povo colocando-o próximo ao muro. Faça isso treze vezes. Todos deveriam ficar em completo silêncio, exceto os sacerdotes que deveriam tocar suas trombetas de chifre de carneiro. Esse era o único barulho que podiam fazer. Depois de marcharem uma vez durante seis dias ao redor dos muros de Jericó, no sétimo dia eles marcharam sete vezes. E depois de marcharem pela sétima vez, no sétimo dia, Josué ordenou ao povo, gritem! Então cerca de dois ou três milhões de pessoas começaram a gritar. Você já ouviu dez mil pessoas gritarem ao mesmo tempo? Faz um barulho e tanto, hein? O povo de Israel devia ter uns dois ou três milhões de pessoas. Imagine o barulho que esse povo fez, gritando todos ao mesmo tempo. Alguns teólogos dizem que a marcha do povo ao redor dos muros causou uma vibração que provocou a queda dos muros. Outros dizem que foi o grito do povo que fez com que os muros caíssem. Como na abertura do mar vermelho, é necessário ter mais fé para acreditar em algumas explicações dos teólogos do que para crer que foi um milagre. Um milagre e pronto! O livro de Hebreus esclarece esse ponto para nós. Nesse livro lemos que as muralhas caíram pela fé. Creio que foi exatamente isso que fez os muros caírem. Fé. Especialmente a fé de Josué. Josué ficou bem lá na frente liderando todo aquele povo. Foi preciso ter fé. Aquele homem precisou de fé para expor todo o povo a tantos riscos junto àquelas muralhas. As muralhas de Jericó eram muito largas. Se hoje você pudesse ir a Jericó e ver as escavações dessas muralhas, poderia até pensar que elas ainda estão de pé, de tão largas que eram. Na verdade, estão deitadas no chão. Se você visse essas muralhas, veria que elas caíram deitadas no chão. E estão assim até hoje, para todo mundo ver, deitadas no chão. Alguns atribuem essa queda a um terremoto. Se foi um terremoto, aconteceu na hora certíssima. Depois de Josué ter obedecido a Deus em todos os detalhes, houve um terremoto e o terremoto engoliu as muralhas. Lemos que o chão se abriu e as muralhas tombaram. Qual é a aplicação devocional da história de Josué e da batalha de Jericó? Creio que a aplicação seja essa. Quando Josué liderou aquele povo, nas treze voltas ao redor de Jericó, ele tinha um plano. Militarmente falando, era um plano ridículo. Josué tinha um bom plano militar. Por que Josué seguiu o plano ao pé da letra? Por que ele tinha uma certeza a respeito daquele plano? Josué sabia que aquele era o plano de Deus. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha mandado. Por isso mesmo, parecendo ridículo, ele executou aquele plano. No livro de Josué, o capítulo 6 fala da batalha de Jericó e descreve o tipo de fé que nos possibilita entrar em nossa terra prometida, espiritual e receber o carisma para viver uma vida de santidade. Esse tipo de fé é prático. Não é nada místico, nem subjetivo. Não é difícil entender o conceito de fé. Fé é obediência. Obediência é uma expressão de fé. Por que fé é caninhar? A verdadeira aplicação da história de Jericó é a fé que caninha, é a fé que funciona e é esse tipo de fé que vence a batalha. A fé que venceu a batalha de Jericó foi a fé que funcionou. A fé que andou ao redor de Jericó. Agora eu pergunto, você tem esse tipo de fé? Por acaso você acha que fé é algum tipo de proposta intelectual? No Novo Testamento, Jesus afirmou que suas palavras não eram apenas palavras de um rabino. Ele disse, as palavras que eu ensino a vocês são as palavras de Deus. No capítulo 7 de João, quando as pessoas perguntaram, mas como pode ser isto? Jesus respondeu, se desejar fazer minha vontade, saberá se o meu ensinamento vem de Deus ou se é apenas o ensinamento de mais um rabino. O que Jesus quis dizer foi que se você realmente quer obedecer e quer saber, terá que colocar em prática, terá que tomar uma atitude. Essa abordagem é contrária a um intelectual. O intelectual sempre costuma dizer, você tem que me convencer para eu sentir voluntariamente. Você tem que me convencer, aí eu sinto e sigo voluntariamente. Mas Jesus disse, é exatamente o contrário. Você se compromete voluntariamente e depois se convence intelectualmente. Primeiro você anda ao redor de Jericó e depois descobre a fé que funciona e a fé que dá vitória. Mas antes você tem que se comprometer a andar. Os intelectuais há séculos dizem, vir para crer. No Salmo 27, as escrituras colocam as coisas de outra forma. Davi com toda sua experiência de vida disse, tenho esta certeza, viverei até ver a bondade do Senhor na terra. O intelectual diz, ver para crer. Mas Deus diz, crer para ver. É essa ilustração da batalha de Jericó. Quando os filhos de Israel se dispuseram pela fé a rodear Jericó, treze vezes, eles provaram. Provaram Deus e Deus os provou. Eu conheci um homem que foi chamado por Deus para construir uma estação de rádio em Quito, no Equador. Esse homem andava com Deus. Seu nome era Clarence Jones. Ele construiu em Quito, Equador, a estação de rádio chamada HCJB. Segundo ele, um dia Deus colocou no seu coração o desejo de construir a torre que transmitiria o sinal da estação no topo de uma montanha específica. Deus deixou bem claro que a torre de transmissão deveria ser erguida naquela montanha. Ele chamou isso de o radar divino. De acordo com o Dr. Jones, através de seu radar, Deus mostrou exatamente onde a torre deveria ser construída. Os engenheiros que trabalhavam no projeto disseram, Ei, Dr. Jones, deve haver algum engano nisso. A quantidade de minerais nessa montanha causará interferência e magnetizará o sinal impedindo a transmissão. Dr. Jones voltou ao seu posto de oração. Orou e Deus disse a ele, É nessa montanha que eu quero que você construa a torre. Dr. Jones desafiou com sua fé os engenheiros e os conselhos dos especialistas. Ele disse, Coloque a torre naquela montanha assim mesmo. Os minerais que os engenheiros disseram que destruiriam o sinal fizeram exatamente o contrário. Eles serviram para refletir o sinal e transmiti-lo para todo mundo. Dr. Jones foi convidado para dar palestras em vários países sobre esse milagre eletrônico que descobriu quando colocou a torre naquela montanha. Foi tratado como gênio. Durante essas palestras ele pregava um sermão que chamou de o radar divino. Sabe, agradeço a Deus pelas vidas das pessoas que ainda creem no radar divino. Creio que Deus fala conosco em particular. Deus nos revela seu plano e diz o que ele quer que façamos. Algumas vezes Deus testa a nossa fé deliberadamente com o seu plano. Como ele fez com Josué na conquista de Jericó. O plano que Deus deu a Josué era militarmente ridículo. Deus deu a ele um plano daquele para testar a fé. Se você conhece bem a Deus, pode confiar no seu radar divino e saber que é ele que está mandando você fazer. Façam tudo o que ele mandar. Foi isso que a mãe de Jesus disse aos servos em Caná da Galiléia. Façam o que ele mandar. Se você sabe que é Deus que está mandando você fazer alguma coisa, faça com toda segurança. Sabe, não é sempre que Deus age desse jeito. Você observará isso na batalha de Ai, quando Josué demonstrou que era um gênio em estratégia militar. Deus tem um propósito e ordem para tudo o que ele faz. Ele tem um plano cuidadoso e maravilhosamente traçado. Às vezes Deus testa nossa fé como fez com Josué. Mas quando você estiver estudando o livro de Josué, lembre-se de que o capítulo 6 é o capítulo chave do livro que nos ensina que a fé é prática. A fé caminha, a fé funciona. A fé vence as batalhas da vida. O nosso tempo hoje está terminando, mas esteja conosco na continuação do estudo do livro de Josué. No nosso próximo programa, convide um amigo para estar também acompanhando o programa Um Encontro com a Palavra. Até lá então. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.